Hoje eu vou mostrar pra vocês como excluir a sua conta do Kawaii. E é bem fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui embaixo em perfil e depois aqui em cima nos três pontinhos. Aqui então você vai vir em configurações e agora você vai vir na opção segurança da conta. Aqui então você vai apertar aqui embaixo em exclusão da conta, quase não dá pra ver, aqui tá em cinza. Aqui então você vai confirmar aqui também aqui embaixo em cinza que você quer excluir. Mas eu recomendo que vocês leiam tudo isso aqui. Depois você vai em confirmar. E agora você vai colocar aqui outro motivo e vai escrever alguma coisa aqui, qualquer coisa que você quiser. E vai clicar em delete my account. Tá dizendo aqui que a conta vai ficar invisível. pelos próximos 30 dias. Durante esse tempo você pode mudar a ideia e logar a conta de novo se você quiser recuperar ela, beleza? Então é isso. Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve. Até mais.